Olá a todos, daqui a Sofia e hoje trago-vos um cuscuz feito em menos de 10 minutos, perfeito para aqueles dias em que não temos tempo quase nenhum para cozinhar. Para fazer só vão precisar de cuscuz, aqui estou a utilizar cuscuz integrais, água a ferver e sal. Para melhorar e intensificar o sabor dos cuscuz, para os tornar mais ricos, também podem utilizar caldo de legumes ou de carne, que também fica muito, muito bem. Então, para cada chávena de cuscuz, utilizam uma colher de chá de sal, no caso de utilizarem caldo, se tiver sal, não coloquem sal, não é óbvio. Para uma medida de cuscuz, uma medida de água. Depois é só misturar tudo muito bem, tapar e deixar que o vapor e a água ferver cozinhem os cuscuz. Só isto vai demorar 5 minutos e rapidamente terão os cuscuz prontos a servir. Após o tempo ter terminado, é só retirar o que utilizaram para tapar e com um garfo mexer muito, muito bem para que eles fiquem fofos e super hiper soltos. Tal como vêem aqui. Estes cuscuz são perfeitos para quase toda a gente, menos para alérgicos ao glúten. No entanto, existe uma versão de cuscuz de milho, se não me engano, e o método é praticamente o mesmo. E esses podem ser consumidos também por alérgicos ao glúten. Espero que tenham gostado deste vídeo, como é habitual eu deixo na descrição em baixo o link para o meu site com todos os detalhes passo a passo que precisam para fazer os cuscuz. Obrigado por estarem aí, obrigado por terem assistido. Um beijinho e até ao próximo vídeo.